Olá, gente! Primeira parte do canal Jardim Tãozinho. Então, se você for do filme, não, tá bom? Oi, meu nego! Oi, meu nego gostoso! Oi, meu nego gostoso! Aqui, gente, ó! Tem alguém na live aí? Aqui, meu nego gostoso! Ó, gente, ó! Tá todo sujo de novo, ó! Eita, safado! É, mole! O que foi? Oi, menino mole! Ó, gente! Tá todo cheio de carapê! É, é! Escandão! Escandão! Rapaz! Eita, eu sou de novo! Ainda bem que você se avisou! E uma lá, os outros lá, os outros cachorros chegando, filma aí! Ué, grandão, que coisa é essa, grandão? Ei, pode parar! Vai, tira o meu, do meio! Pode parar! João, com licença! Vai do meio, filho! Não, não, não é muito aquela não, é essa? É, gente, olha aqui, ó! João, dá licença, por favor! Olha aqui, ó! Estou exportando coisas bem hoje, ó! Ação! Ação não! Talsicha! Ração! Comida aqui, ó! Vasilha pra pôr as... Ei! Menino! Para! E tu se água pra eles! Eu vou arrumar daqui a pouco! Meninos, para! Deixa eu botar logo aqui um pouquinho pra eles, que eles estão todos aflorados! Espera aí! É! Tem alguém na live aí, Samira? Uhum! É? Uhum! Espera aí! Espera! Dois pessoas! Eita! Filma aqui, Samira! Filma aqui, Samira! Olha aí, gente, ó! Tudo com fome! Raulzinha, vem! Aqui! João, sai da licença, filho, por favor! Dá licença! Olha aí! Tudo com fome! Eita! Maravilha, né? Cheguei na hora certa! Na hora certa! Já deu dois minutos e cinquenta? Na hora certa! Já não dá comida pra eles, gente, ó! Tudo com fome! João! Olá, gente! Vocês podem curtir, por favor! E comentar, compartilhar, tá bom o canal aí, viu? A gente pode curtir, compartilhar, por favor! É essa, Samira! Não pega o jão, não, tá? Não pega o jão, não, pra eles não troquem a live! Quer segurar, Samira? Não! Tenta não filmar eles, vocês, viu? Vou gastar uma vozinha aqui, botar a ração pra eles! Eita! Cheguei na hora certa! Ó, gente! Só o mato, ó! Basilha seca, 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 ó! Se eu não vi que cuidar deles aqui é difícil!